Fala galera, beleza, mais um vídeo aqui no canal, bem, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de Roblox, mas logo vai se inscrever no canal e deixe seu like, e deixe muito like porque é muito bom para o vídeo E aí Então vamos para o vídeo Bem galera, faz muito tempo que não faço vídeo de games, agora só estou passando outros dias, mais vídeos eu vim trazer para vocês A gente vai no jogo de Universo 23, que é do Ben 10, é muito top, é para escolher vários Ben 10 Deixa eu não esquecer Deixa eu ver, olha aqui, esse jogo aqui É um ótimo jogo, se você quiser jogar, vai ser foda, vai ser top Joga muito top, também recomendo, é muito noido, é muito chodoro, muito chodoro Deixe nos comentários se você gosta de Roblox ou de Minecraft para trazer no canal né, tem que ir, eu lendo todos os comentários, todo dia, para ver se tem um comentário mesmo Lembra que um garoto pediu para fazer vídeo de Free Fire, eu trouxe um vídeo de Free Fire, que foi Kelvin Valeu Kelvin, obrigado por ver nóis, obrigado por deixar esse comentário foda, eu gostei Manda mais comentários que eu vou trazer mais vídeos de, oh, começou, mais vídeos disso Aqui é o meu peixe, mas... Aqui, olha. Olha aqui, eu vou me transformar. Vou lá. O que? Eu buguei. Eu buguei. Eu buguei. Olha aqui esse personagem. Tá bugadinho. Olha como é bugado. Ai, minha garganta. Desculpa, galera. Só tinha um cabelo. Olha aqui. Se a gente boa não mata a gente não. Aqui não mata. Caramba. 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 Eu não tô pronto. Pra morrer. Esses foram? Um diamante. Deixa eu ver qual é o poder dele. Deixa eu ver qual é o poder dele. Nossa, que burra. Não. Deixa eu ver. Ah, não. 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 Mano, eu botei. Eu mori com o meu próprio diamante. Não. 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 Eu sou muito bom nesse jogo, mas agora eu tô bugadinho. Esse jogo buga demais, pelo amor de Deus. Foda-se. Eu bato aqui. Ah, subiu. Estou lento. Ah, eu sei que era aquele cara de gato. O escuro. O seu oregão? Matem! Matem o gigante! Ah! Não se mexe comigo. O que é que você sabe? Melhor fazer. É melhor eu fazer. Deu um ouro. Legal. Peraí. Peraí. Dua, dora. Ó, eu ver um cara igualzinho nesse. Esse é idêntico. Eu sou idêntico. Hum? Ah! O que é isso? Não dá pra não conseguir. Não dá pra não conseguir. Ah, não! O cara demora um ano pra morrer, né? Se não dá. Nossa, o tempo voou, né? Agora já tem um minuto de vídeo. Ah, tá, deu a vida vermelha. 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 Por que eu faço isso aqui dentro? Só segura aqui Ah, caiu essa minha prancha Sou suave voando Eu sou o cara que sabe voar Cagado Agora eu vou fazer mais a última coisa Vou fazer uma carga justa Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe muito like no vídeo Ative o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários Se você quer que eu traga mais vídeos desse É nóis, valeu